Um dia de sol Eu fui pra trabalhar Eu pensei em tudo que eu fiz nessa vida Tudo que eu tenho pra andar Ou sentada numa cadeira dentro de mim Eu corri, a mente mente vem Violina, vamos embora e sentir Vamos embora e sentir É respiração Se liga nas ondas que chegam sem resistir Iluminação Olhos fechados não vão conseguir ver Essa oração Movimento do vento em mim Movimento do vento em mim Segue, segue, segue toda a vida 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 Contra a onda, as unidades nos levam onde devemos chegar Segue, segue toda a vida Contra a onda, as unidades nos levam onde devemos chegar Vemos forte com o pulso da minha mãe Eu fico leve com o vento do pai Respiração, perfeito na terra nos cai Sempre pra frente com tudo that we try Iluminação, caminho é guiado do bem Eis na areia brincando no mar Essa oração é simplesmente No movimento do vento em mim Sempre pra frente No movimento do vento em mim Segue, segue, segue toda a vida 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 Um dia até amanhã Segue, segue, segue toda a vida Contra a onda, as unidades nos levam onde devemos chegar Avenidos nos levam onde devemos chegar Obrigado, segue, segue toda a vida Obrigado.